Mais de 50 milhões de reais vão ser investidos em ações culturais nos grandes eventos que o Brasil vai receber. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela ministra Marta Suplicy no programa Bom Dia, Ministro. Para o ano que vem, são cerca de 19 milhões de reais para o edital Cultura, 17 milhões e meio para a revitalização de equipamentos escolhidos pela cidade-sede da Copa, 20 milhões de reais da Petrobras para museus, além de outros investimentos. E está prevista também a contratação de, no mínimo, 1.200 apresentações culturais para o período da Copa do Mundo 2014.